Olá, amigos do programa Planeta Turismo! Hoje eu vou convidá-los para embarcar em uma nova aventura com o nosso programa. Estamos no estado do Mato Grosso, uma região que eu tenho certeza que você vai se surpreender com tanta natureza, um rio maravilhoso, pesca, enfim, um lugar que vale a pena a gente conhecer no Brasil. Eu estou às margens do rio Juruena, um lugar de tirar o fôlego. Nossa viagem para chegar até aqui, a entrada para essa região, é pela cidade de Alta Floresta, no Mato Grosso. Depois, aproximadamente 300 quilômetros de carro para chegar aqui, num paraíso, paraíso ecológico de muita natureza, para ficar muito bem hospedados numa pousada que tem um nome muito interessante, pousada Vida Dura, é isso mesmo. Então, aqui a nossa vida vai ser muito dura, por quê? Tem um movimento maravilhoso, esse lugar incrível em meio a muita vegetação, muita natureza, aves, pássaros, animais, enfim, tudo aquilo que a gente ama estar em contato com esse meio ambiente incrível. E, é claro, o rio Juruena para a gente poder explorar ao máximo. Pousada Vida Dura fica assim, bem pertinho do rio, 50, 60, 70 metros você já está no rio Juruena. Como eu disse, atendimento excelente, ótimas acomodações, tudo para você vir para cá e desfrutar o melhor que a natureza pode nos dar. Então, eu te convido para hoje, você, junto comigo, nós vamos para lá, desfrutar tudo que esse rio nos oferece, aqui no estado do Mato Grosso, divisa com o Amazonas, um lugar que eu tenho certeza que você vai ficar encantado junto comigo. Está preparado aí? Então, vamos embarcar juntos em mais um programa Planeta Turismo. Acesse nossas redes sociais, Programa Planeta Turismo no Instagram, no Facebook e também o nosso canal no YouTube, Programa Planeta Turismo. Programa Planeta Turismo no Instagram, no Facebook e também o nosso canal no YouTube. Que lugar, gente! É... Impressionante a beleza do rio Juruena. Nosso guio Messias, são várias ilhas que a gente vai encontrando e essa daqui é uma... São várias ilhas, pequenas ilhas de pedra. Aí eu pedi para o Messias, eu falei, Messias, tem como a gente parar numa dessas ilhas? Mas ele falou, poxa, claro que tem, porque daqui a gente consegue, olha aqui, pular aqui, opa! Puxar o barco. Prontinho! Para que a gente possa mostrar para vocês o que é isso. Como eu falei, são ilhas de pedra. Olha a extensão disso daqui. É um negócio maravilhoso. Vocês podem notar aqui, olha, que pela... Isso daqui é capivara que estava por aqui. Então os animais acabam também vindo para esses recantos. Vamos caminhar um pouquinho aqui, olha. Olha, olha essa ilha, o que é isso, né? Extensão, é tudo pedra, né? Com alguma vegetação, mas é muito bonito o lugar. Realmente um espetáculo. Está ventando um pouco, mas eu vou só caminhar um pouquinho para que vocês possam ver um pouquinho melhor o quanto isso é bonito, né? E normalmente, olha, recanto de pássaros, aves que acabam vindo para esse tipo de lugar. Como eu falei, alguma vegetação que acaba ficando. Até porque isso daqui na época da cheia desaparece tudo, né? A água vai tomando conta de tudo aqui. Mas é muito bonito, é muito bonito. E algumas piscinas naturais que acabam ficando aqui nas pedras, né? Então a água acaba empoçando aqui e ficando. Então, para você ter uma noção do que é esse rio, do que é o Rio Juruena, eu acho que é importante a gente falar. O Rio Juruena nasce no estado do Mato Grosso, na Serra dos Paricis, né? E ele vai percorrer 1.240 quilômetros aproximadamente, até ele encontrar com o rio Telespires bem lá para baixo, onde do encontro do Telespires com o Juruena forma o Tapajós. E esses dois rios formam o Tapajós, e esse, por sua vez, vai desaguar lá no rio Amazonas, já na região lá de Santarém, né? Então é muito, muito, muito bonito. Então está aí esse paraíso que é o Rio Juruena. Então aqui, você pode fazer o turismo ecológico, parar nesses lugares, observação de pássaros. Tem muito pássaro, muita ave que dá para a gente curtir. Obviamente a pesca esportiva. Enfim, é um lugar para a gente curtir, sonhar e pegar toda essa energia que a natureza nos dá numa região como essa aqui do Mato Grosso, Rio Juruena, divisa com o Amazonas. Vale a pena conhecer um lugar desse. É pássaro, gente. Acesse nossas redes sociais, programa Planeta Turismo, no Instagram, no Facebook e também o nosso canal no YouTube, programa Planeta Turismo. e também o nosso canal. e também o nosso canal no YouTube. E aí, olha que sensacional! Eu parei nessas pedras aqui para mostrar essa ilha incrível e falei, quer saber? Vou bater uma isquinha artificial e olha só que espetáculo que a gente vai ter aqui. Olha que trairão lindo! Lindo, 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 lindo. No meio das pedras aqui, na artificial, na superfície. Ah, que emoção, gente! Olha que coisa linda! Vou trazer ele aqui na... A força que tem esse cara! A força que tem esse peixe! Espera aí que eu vou te pegar, bonitinho! Vem aqui! Não vai me escapar, né? Eu vou trazer você bem aqui no rasinho. Ó! Vou trazer você aqui para poder trabalhar com calma. Aí! Aí eu pulo aqui. Oh, coisa linda! Oh, coisa linda! Parece um peixe pré-histórico. Esse é o trairão! Gente, que emoção! Que pancada na isca! Que coisa incrível! Esse é o trairão! E esse não é dos grandes que tem aqui não, hein? Que dá uns gigantes! Mas é o nosso rio! Juruena! E as emoções... E eu parei para mostrar a ilha para vocês. Porque eu falei... Oh, ilha bonita! Aí eu falei que essa vez... Deixa eu bater uma isquinha aqui. Eu vou soltar ele aqui no rasinho, ó. Que é para você poder acompanhar esse peixe saindo. Olha só que coisa mais linda! Predador incrível! Olha que espetáculo! Que espetáculo! Gente! Olha! É... É demais! É emocionante! É muito... É... Assim... É inesperado, né? Você pegar um peixe desse num lugar como esse é realmente... É incrível! É para... Coração bater mais forte! Ah, rio Juruena! Muitas surpresas pela frente! Vamos parar em outros lugares, outras ilhas! Mas eu vou fazer mais um arremessinho aqui porque... É... Acesse nossas redes sociais, o programa Planeta Turismo, no Instagram, no Facebook e também o nosso canal no YouTube, Programa Planeta Turismo. Que corrida bonita. Esse tucunaré, olha que coisa linda. Bonito o peixe. Ele está muito manhoso, muito manhoso. Engraçado, olha, todos os ataques, a isca está ficando por baixo. Não está dentro da boca dele. Provavelmente, foi o que eu falei, essa virada de tempo que deu, a água esfriou, o vento frio que entrou. Mas olha que peixe, desenho de peixe lindo. Peixe muito bonito. Vem cá, garotinho, que eu vou te mostrar. Olha que lindo. O que me encanta é o desenho do peixe, né? Que coisa maravilhosa. Como eu disse, eles estão muito manhosos, né? Mas tem dado umas corridas maravilhosas. Deixa eu liberar você. Aqui do alicate 5 é mais fácil. Para te devolver. Saia bonito para todo mundo te ver. Já que você nos alegrou. Fez o seu espetáculo, né? Então, para você se localizar, nós estamos na Lagoa do Tio Chico, a primeira lagoa aqui, né, Messias? Messias, o nosso guia, no rio Juruena, na pousada Vida Dura. Então, contando com todo o apoio aqui e esse turismo maravilhoso da região, que envolve tanto o turismo ecológico, coisas lindas aí que a gente está vendo nesse rio incrível, como também o turismo de pesca. E olha só o lugar que nós estamos agora, né? Natureza pura. Então é isso. Vamos seguir, ver se a gente encontra mais alguns bons exemplares desse peixe maravilhoso que é o Tucunara. Tchau, 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 tchau. Não deixem de aproveitar tudo que o rio Juruena nos oferece. Esse é um lugar muito especial e quando você sai navegando, você tem que pedir para o seu guia, para o seu piloteiro, mostrar para vocês, é um labirinto de ilhas que a gente passa aqui agora. Fiz questão de pedir para o nosso guia parar, porque é um lugar muito bonito. Então aqui a gente se perde. São várias ilhas aqui no rio. São quantas, Messias? Seis. Seis ilhas? Mas são seis ilhas grandes, né? Onde a gente tem paisagens diferentes. É um visual realmente maravilhoso. E aí faz parte essa coisa do turismo ecológico, que a gente tem que aproveitar. Até mostrar para vocês, são seis grandes. Aí tem muitas ilhas pequenas, como essa daqui, que está aqui do nosso outro lado, que são ilhas de pedra e normalmente tem alguma vegetação em cima, né? Ou uma árvore, enfim. São várias que a gente vai encontrando durante a navegação. Então é muito legal, é muito interessante a gente fazer esse turismo ecológico, passar o dia navegando. Tem muito lugar bonito aqui no rio Juruena, praias, enfim. São lugares especiais que valem a pena a gente parar, observar, curtir, dar um mergulho. Enfim, é um rio que oferece muitas possibilidades. É um rio muito bonito. Vou insistir nisso. É um rio muito bonito. É incrível isso daqui. Então, vamos curtir um pouquinho esse final de tarde aqui. nesse labirinto de ilhas, de ilhas grandes, ilhas pequenas. Enfim, um lugar que inspira esse turismo de observação, esse turismo ecológico. Acesse nossas redes sociais, programa Planeta Turismo, no Instagram, no Facebook e também o nosso canal no YouTube, programa Planeta Turismo. Eu falo uma coisa pra vocês. Esse rio Juruena é surpreendente. Tô até tirando meu colete, porque a gente tá se aproximando. É, não deixe de fazer turismo ecológico aqui. Quando você estiver navegando, são tantas belezas, são tantas coisas que a gente vai encontrando, que aí, conversando com o Messias, nosso guia, ele fala, não, tem muita coisa bonita pra ver. E esse aqui é um ponto muito curioso. Você olhando essa árvore aqui, o que você lembra? Um bonsai. Então, inclusive, esse local, essa ilha de pedra aqui com essa árvore é conhecida aqui na região do Juruena, como bonsai. Então, é um lugar pra gente vir, ver de perto, né? Inclusive, o Messias tava me contando que tem vários ninhos aqui, né? De japim, né? Aquele pássaro preto com amarelo. Então, ele faz esse ninho que parece uma meia. E eles tão lá, né? E fora, assim, orquídea que tem aqui, realmente é um ponto muito curioso, que vale uma parada, vale esse momento de descobrir esses lugares, de estar passeando, visitando. E vamos aproximar ali, que eu vou descer na ilha ali pra fazer uma imagem bonita, porque é muito curioso, né? No meio do rio, um bonsai feito pela natureza. Aí, garoto! Aí sim! Olha que coisa linda! Gente, isso é maravilhoso! Que coisa incrível! Como essa árvore cresceu aqui e ficou dessa forma. Tem orquídea aqui, os ninhos, como eu falei. Realmente é impressionante como a natureza nos proporciona coisas incríveis. Incríveis! Isso aqui, no meio do rio Juruena. Por isso que é importante toda essa parte do turismo ecológico, pra gente poder desfrutar de lugares assim tão especiais. Eu vou ficar por aqui um pouco, curtindo toda essa energia que esse rio, que essa natureza está me dando nesse momento que... Isso não tem preço! Acesse nossas redes sociais. Programa Planeta Turismo, no Instagram, no Facebook e também o nosso canal no YouTube. Programa Planeta Turismo. Acesse nosso canal no YouTube. Acesse nosso canal no Facebook. Acesse nosso canal no Facebook. eu adoro não sei se vai dar para ver olha é um casal um maior que o outro que coisa linda olha tá os dois peixes ali rapaz vamos ver se aparece o outro de novo casal atrás da isca olha que coisa maravilhosa aí sim garoto começou a crescer esse é o macho hein mas tava tava o casal ali a fêmea do lado a fêmea maior que ele deu para ver direitinho muito lindo muito lindo que que lago em que lago e esse laguinho é especial deixa eu te pegar aqui bonitinho não vai escapar não mas tá muito bonito peixe lindíssimo tucunaré aqui no lago do tio chico o laguinho bom hein aqui esquentou começou a esquentar o negócio melhorou melhorou muito já teve bastante ação mas agora tá mais ainda ó não quis nem saber já largou que largou com tudo a gente é bom demais viu é um negócio assim incrível a gente passar um dia num lago como esse né e falar um pouquinho para vocês mais de equipamento né pessoal me pergunta sempre é nesse tipo de região quando a gente vem que tipo de equipamento a gente usa eu tô contando com uma assessoria técnica da boutique da pesca aonde eu trouxe umas varas que servem tanto para esse tipo de pescaria de tucunaré como para trairão enfim varas que vão aí de 20 a 25 libras se quiser uma varinha de 17 a 25 também vai muito bem então a a boutique da pesca me deu toda essa assessoria para que a gente pudesse estar pescando aqui nesse lago incrível ou nessa região toda do Juruena então se você quiser um equipamento igual o meu só você falar com o pessoal da boutique da pesca que eles vão te ajudar vão te dar assessoria seja lá para onde você for mas se você vier para cá para o Juruena converse com eles aí que vale a pena e eu vou tentar buscar mais um tucunaré bom desse que espetáculo é o que eu posso falar para vocês Rio Juruena no estado do Mato Grosso um lugar que me encantou e muito quantas possibilidades que esse rio nos oferece tanto para o turismo ecológico como para pesca esportiva enfim realmente é uma região e nos deixa com vontade de voltar sempre né e olha só para terminar o nosso programa que coisa linda o sol já se pôs mas tá essa pintura e lá na frente uma família de capivaras atravessando o rio né é o cenário perfeito para gente encerrar esse programa incrível aqui no Rio Juruena e para que isso fosse possível nós contamos aí com todo o apoio da pousada vida dura uma estrutura realmente muito boa atendimento incrível toda equipe nos acolheu aqui de uma forma impressionante os acomodações são muito boas a comida maravilhosa os guias enfim tudo que a gente precisa para viver grandes momentos aqui nesse Rio então venha para cá venha conhecer esse paraíso e faça como eu fique hospedado aqui na pousada vida dura que você não vai se arrepender fale com meu amigo Cláudio é com o Edu enfim com toda a equipe e você vai vir para cá e vai viver momentos inesquecíveis e lembrando você aproveitando essa maravilha esse paraíso né se você não faz parte faça parte das nossas redes sociais nosso Instagram o nosso Facebook programa planeta turismo e também o nosso canal no YouTube lá você tem todos os nossos programas enfim participe se inscreva e também divulgue para os seus amigos e para outras pessoas semana que vem nós temos um novo encontro marcado para mais uma aventura mais viagem mais coisas bonitas por esse Brasil que sempre nos encanta com o programa planeta turismo tchau tchau e até lá Tchau